Vamos lá, iniciando, um, três, dois, um. Salve, salve, Supersônico! Quem tá aqui é a Lívia Mello, eu que vou apresentar hoje. Wagner tá ali na operação da mesa. E com a gente hoje, o nosso convidado é o Rodrigo Dias, do Venice Inc. Tattoo. Ele é um empresário que estourou aí na pandemia e tá fazendo tatuagem em vários lugares, vários festivais. Vai contar tudo pra gente. Então, primeiro, gente, obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Tamo junto. Pena que o Wagner não tá aqui, mas eu trouxe um presentinho pra vocês dois, tá? Ah, valeu! E, pô, vamos lá. Tô feliz de estar aqui, de falar um pouquinho da minha história, do Venice e como começou essa loucura toda desse projeto nosso aí no mundo da tatuagem. Então, vamos aí começar pelo começo. Você era do TI, né? Sim. Não trabalhava nesse ramo de tatuagem. Não. Como que você caiu nesse lugar? Cara, foi uma loucura, assim. Porque, né, tudo começa que eu trabalhei na área de TI por quase 12 anos, né? Eu era um gestor numa multinacional americana. Nesse meio tempo eu queria empreender, queria ter um negócio. Busquei por franquia, cacau show, tili beans, essas coisas assim. E não achava nada, eu tava pesquisando, eu tinha um cargo legal, razoável e, ao mesmo tempo, queria, sabe, expandir, ter outra fonte de renda. Esse é o único pensamento. Já tinha uma vez empreendedor aí, né? Já, eu já estudava um pouco de administração, algumas coisas assim. E aí, rolou uma feira de tatuagem, chama Tatuiki, que é uma feira bem grande, que rola aqui em São Paulo. Um amigo meu ganhou um stand lá. Ele foi sorteado. Eu tinha três amigos tatuadores. Eu sempre tava envolvido muito nesse mundo underground, porque eu tive banda, banda de hardcore, assim. E eu tava com esses caras, os caras da Tatuiki e tal, esse era meu lazer, sabe? E aí, pô, o cara falou, meu, cola lá, vem comigo no Tatuiki, pra você conhecer. Eu só me tatuava com eles, eu era só cobaia, mas não sabia nada. Você já frequentava o Tatuiki? Não, o Tatuiki eu nunca tinha ido, mas eu frequentava estúdios de tatuagem. Porque meus amigos tinham estúdio e eu comecei a entrar nesse mundo com eles. Era bem underground, isso aí era 2013, mais ou menos. E aí, cheguei no Tatuiki, ele falou, meu, leva uma impressora aqui, que eu trabalhava na HP. Ele falou, leva uma impressora pra você tirar xerox dos desenhos pra gente. Em resumo, eu levei a impressora. Pô, um evento gigante, 500 stands, não tinha uma impressora. A única impressora que tinha era a minha. Nossa! E aí, eu comecei a tirar xerox pra outros. Pro stand inteiro. Pra todo mundo. E aí, eu comecei a cobrar, sabe? E aí, fiz, tipo, R$1.500 em um dia, sabe? De xerox. Não era a ideia. A ideia era só fazer pra eles. E aí, também fiz uma recepção pros clientes. Porque os atuadores, naquela época, tipo assim, é uma parada mais informal. É um trabalho mais artístico e tal. E eu via que tava, pô, os clientes chegavam e não conseguiam dar atenção, correria. Aí eu falei pros meninos, pô, deixa que eu fique aqui na recepção e vocês trabalham, pô. Vocês desenvolvem sua arte e eu atendo o cliente. E aí, pô, eu fiquei atendendo o cliente ali, básico, assim, não sou um super vendedor. Então, além da impressora, você ficou atendendo o cliente do stand do seu amigo. Exato, porque, tipo, eu tava meio ansioso. Eu falei, mas eu vou ficar parado aqui. Aí eu fiquei atendendo lá, cara. E eu vendi, tipo, 15 tatuagens, sabe? Nossa, vendedor. É. E aí os meninos, pô, o que você fez isso aqui? Cara, eu dei atenção. Fiz o básico, assim, pros clientes, sabe? E aí começa a história com a tatu, assim, porque eu comecei a achar vários gaps, assim, né? Aquele momento ali no Tatuí, que me deu um monte de insight, assim, de tipo, pô, é um puta negócio. É uma parada que casa com o meu estilo de vida, com o que eu gosto, assim. E eu comecei a me interessar mais por aquilo. E aí passou o Tatuí, que tudo. Eu chamei os meninos, falei, pô, eu já tô com a ideia de abrir um negócio. Só que eu não tenho muita grana. Eu tinha, tipo, 15 mil reais. 15 mil reais pra você abrir um negócio na época, assim, é muito difícil. E aí eu falei, pô, o que vocês acham de eu abrir uma salinha? Vocês tatuam pra mim. E a gente começa a fazer isso acontecer. E eu trago um pouco do meu conhecimento de administração e vocês tatuam. Aí os moleque toparam, a gente abriu na Zona Norte ali em Santana. A gente vem tudo ali do... Minha mãe morava na Coab Jardim Antártica. E os meninos tudo do Peri. Então a gente veio tudo ali daquele miolo, sabe? E aí, pô, Santana era o auge do negócio ali. Porque é o, vai, o centrinho da Zona Norte. Abrimos o primeiro embrião do Venice Inc. Uma lojinha, 35 metros quadrados. Eu e mais três tatuadores. E aí começa o Venice. Esses três tatuadores eram quem? Eles eram... Os três eram meus amigos. É o Ale, o Cotô e o Med. Eles não eram daquele estúdio? Eram outros amigos tatuadores? Não, eles estavam lá no Tatuíque comigo. Eles estavam lá. A gente cresceu junto. Não eram só tatuadores aleatórios. A gente cresceu junto. A gente teve esse laço de amizade. E dado o momento da história, eles viraram tatuadores. E eu fui pra faculdade, TI, sabe? Me formei nisso. E aí a gente se juntou nesse projeto. E eu comecei a trazer um pouco de administração. E os meninos, tipo assim, meu, underground, né? Tipo, a tatu não casa com a administração, com o TI, com nada disso. Sim. Então ficava um negócio. Dava aquele choque, assim. Porque eu tentava trazer um pouco do que eu vivia. E eles, puta... Do profissionalismo ali. Do profissionalismo e tal. Do que pra mim era básico. Mas ainda... A tatu ainda não tava tão profissionalizada nessa época. 2013, assim, né? Aham. Hoje em dia mudou bastante, assim. Hoje em dia se fala mais de experiência do cliente, sabe? De administração. Alguns estúdios já falam mais disso. Antigamente não tinha muito. Então eu comecei a falar disso, praticamente. Porque a maioria dos donos de estúdio eram tatuadores. E o cara focava muito mais na parte artística. Não na parte administrativa, né? Isso pra mim foi uma curiosidade. Porque eu achei que você era tatuador. E aí quando eu vi ele, não, ele era do TI. Exatamente. Todo mundo acha. Ah, pô, você é tatuador? Não, eu não sou. Mas isso foi um divisor de águas, assim. Pro bom e pro ruim também. Porque os próprios tatuadores achavam estranhos. Ah, pô, mas você vai abrir um estúdio, você não é tatuador, você não sabe nada. Tinha um preconceito, né? Tinha, tinha. E aí eu falei, cara, eu vou trazer outro conhecimento pra impulsionar você. Imagina que o meu trabalho é, tipo, ser empresário de artista, sabe? Sim. Porque no final eu quero vender a arte do cara. E aí eu trago pra ele um pouco de organização, né? Então naquela época era muito underground. Então eu vou falar a coisa básica pros caras. Pô, a gente chegar no horário, atender o cliente bem, dar um retorno pro cara, dar um prazo, falar de vendas, de marketing. Não existia Instagram assim como é hoje em dia, né? Então era muito boca a boca. Então, cara, eu comecei a trazer esse monte de coisa. E aí, dado o momento da história, isso também acaba... Os caras vão torcendo o nariz pra essas coisas, sabe? Tipo assim, meu... É muita regra, né? É, que esse maluco tá falando. E aí, alguns saíram. Hoje em dia, nenhum dos três tá mais comigo. Caraca. Cada um seguiu o seu rumo, achou que era melhor pra si. Mas, cara, eu precisava implementar essas coisas pra testar. Eles continuam seus amigos? Sim. Isso que é importante. Eu continuo amigos. Os caras, eu gosto deles. Mas, são coisas, tipo, da vida. Trabalhar junto, com um amigo, é complicado também, sabe? Ainda mais quando você quer pôr regra, profissionalizar. Você tem atrito, né, cara? E você não é tatuador e aí você chega de outro meio e cheio de regras. Exato. Tem gente que não vai se adaptar, né? E tipo, o cara fala assim, meu, eu tô te mostrando tudo do mundo da tatuagem. E você chega aqui falando que tá tudo errado, sabe? É, mais ou menos isso. E aí eu peguei e falei, cara, não, beleza. Vamos organizar esse negócio e foi indo. Com essas organizações que o Vênus começa a crescer. Em 2014, a gente foi. Eu trouxe um pouquinho de organização com ficha, com tudo, cara. Coisas que eram básicas, assim. Eu sou muito mundo de TI. Então, o Vênus vai crescendo. Ali em 2016, 2017, o grupo já de 3 já vai pra 8, né? E aí a gente começa a implementar coisas mais eletrônicas. Então, eu criei um sistema pra venda de material de tatu. Eu, ao invés de eu comprar de revenda, eu já tava direto com o fornecedor. Eu virei uma revenda de materiais pra tatuadores. Porque eu vi que isso aí ia baixar a minha margem. Então, eu comecei a vender material de tatu. Nisso, eu comecei a negociar com grandes fabricantes. E aí eu coloquei ficha online pros clientes, sabe? Você vai tatuar no Vênus, você recebe uma fichinha no seu WhatsApp. E aí a gente tem um sistema de venda, um sistema de agendamento. O tatuador tem um aplicativo no celular dele que ele sabe quanto ele vai ganhar. Ele sabe de todo agendamento que ele tem. Então, eu... Você criou um modelo de negócio, né? Eu mandei ele de negócio tecnológico, usando do que eu sabia de tecnologia, pra organizar o dia a dia do Vênus. A operação escalou com isso. Então, a gente começou a crescer e ganhar tracionamento por conta dessas coisas. Que imagina que era tudo muito lento. Porra, o cliente vai lá, preencheu uma ficha de papel. E aí fica lá horas... Hoje é eletrônico. Antes de você ir tatuar, a menina da recepção já te mandou essa ficha, você já tá preenchendo. Chegou lá, meu... Ele prepara, ele já tem um tablet, ele já faz o desenho no tablet, e daí ele já manda pra uma impressora de decalque, que já imprime o decalque pronto, sabe? Antigamente, o cara pegava o desenho, desenhava pra você, depois jogava numa mesa de luz, aí espelhava. Era uma trampo, né? Tatu nas antigas, o que você gastava quatro horas pra fazer, hoje em dia você gasta meia hora, sabe? Então, eu trouxe todo esse modelo pro Vênice, e foi aí que a gente cresceu, né? A gente foi crescendo, crescendo, e aí veio a pandemia, né? Que é o que eu tinha comentado contigo, a pandemia. E quebrou todo mundo, né? Quebrou todo mundo. E aí, antes disso, falando um pouquinho da minha história, eu continuei com o Vênice, mas trabalhando lá na multinacional. Eu não larguei o emprego. Ah, você não largou. Não larguei, porque, bem, era uma lojinha muito pequena, não compensava pra mim, o salário não cobria meus gastos. Então, eu falei, cara, é muito arriscado. A loja não se pagava, e normalmente você abre um pequeno negócio, cara, é dois anos aí pra ele engrenar. É um investimento, né? Investimento, e todo o dinheiro que entra, você vai e reinveste nele. Então, era isso. Entrava o dinheirinho, arrumava aqui, coloca um ar-condicionado, não sei o quê. Então, foi dois anos de luta, até eu falar, ah, pô, tá começando a engrenar. Mesmo assim, eu não larguei a empresa, fiquei na empresa. Em 2019, já era quatro anos de loja. Eu, com essa mania de querer, ah, vou abrir outro negócio, vou tentar, eu abri um restaurante. Do nada. Do nada. Aí, eu abri uma franquia de um restaurante chamado Boale, lá no Shopping Center 3 ali. E aí, tentei entrar nesse ramo de alimentação, porque, sei lá, achei que a alimentação dá dinheiro. Enquanto você tinha um estúdio pequeno? É. Caraca. O estúdio, não, o estúdio, ele já tinha expandido um pouco já, né? A portinha tava pequena, a gente expandiu pra parte de cima, então ele virou uma loja grande. Então, já tinha uma loja grande em Santana, já. Consolidada, com oito, nove tatuadores. Quando abriu o restaurante, eu queria, tipo, diversificar. Eu falei, vou tocar. Mesmo assim, eu não tinha largado o emprego. Então, eu tava com o Vênese em Santana, o restaurante e o emprego. Aí, cara, isso foi no final de 2019. Aí, eu falei, vou largar. Aí, eu larguei a HP, larguei a empresa e falei, agora eu vou... Já tava estabilizado. É, vou começar a tocar só comércio. Aí, três meses depois, veio a pandemia. Nossa. Quando eu achei que eu ia, o negócio me travou de uma forma. E aí, o que acontece? Com a pandemia, aí foi um desafio, porque fechou tudo, a loja era no shopping. O restaurante. A gente tava vivendo de delivery, de iFood. Ah, isso foi uma coisa que bombou, né? Delivery. Bombou, porém, mesmo assim, com as margens que a gente pagava, não conseguia cobrir os custos de shopping. Porque shopping é muito alto. É muito caro, né? Qual shopping que era? O Center 3, ali na Paulista. Nossa. Era muito caro. E aí, sete meses de loja, a gente falou, cara, não vai dar. A gente vai ter que encerrar a operação. Não tava compensando. O shopping também não me ajudou muito na negociação. Eu falei, cara, é melhor a gente fechar. Fechamos. Aí, a situação tava complicada. Nesse paralelo de fecha a loja, a gente teve essa ideia do Vênese fazer um e-commerce pra vender flash. Porque, vai, no shopping eu tenho lá minhas funcionárias. Entrando no dinheiro, o CLT paga. Tem que pagar. Tatuador, não. O tatuador, ele é um emprestador de serviço. Então, se ele não tatuar, ele não ganha dinheiro. E aí, os tatuadores... Pô, a gente fez uma reunião. A galera falou, meu, ferrou, cara. Eu tô três meses em casa, eu não vou pegar dinheiro nenhum. E ninguém quer tatuar. Tá todo mundo com medo. E aí? Foi morrer de fome, né? E aí, a gente sentou, pensou. Eu chamei a minha gerente, a equipe de marketing, todo mundo. Falou, cara, vamos abrir um e-commerce pra vender desenho, vender flash. A gente já tava estudando o mercado de e-commerce. Você viu que tava crescendo, Magalu, explodindo. Abrimos esse e-commerce. Quando a gente abriu, vendeu muito. A galera não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Ia comprar coisa na internet. Exatamente. Ficava em casa, sem fazer nada. Ficava escolhendo coisa. E deu uma crise que todo mundo falou, ah, pô, vou morrer. Então, eu preciso fazer alguma coisa que eu não fiz, sabe? Preciso eternizar alguma coisa na minha pele, eu vou morrer. E aí, todo mundo começou a comprar, assim. A gente ficou surpreso. Vendemos 350 tatuagens, assim. Como que eram os desenhos? Puta, é de tudo. A gente chama aí 15 artistas aí. Nossa. E aí, cada um fez de um seu estilo, né? Que eu tenho um tatuador pra cada estilo, praticamente. E aí, fez o desenho, soltou, vendeu. E eu peguei esse dinheiro e paguei os tatuadores. Falei, ó, pronto, vocês têm dinheiro? Só que vocês precisam fazer essa tatuagem em algum momento. Assim que acabar a quarentena. Que, teoricamente, era 40 dias. E a quarentena não acabava, não acabava. Nunca acabou. Nunca acabou. Aí, seis meses depois, os clientes já estavam, meu, é golpe, sabe? Porra, os caras não vão entregar. E aí, que a gente falou, meu, vamos começar. Que aí, já estava acabando o lockdown. Abrindo alguns comércios com restrição. A gente começou a chamar os clientes aos pouquinhos. Com um monte de aparato, a gente foi, meu, EPI completo. Os nossos custos aumentaram, porque, meu, os tatuadores iam tatuar pra eles fazer uma cirurgia, sabe? E esse é um diferencial do seu estúdio também, né? A questão da Anvisa, da higienização, da esterilização dos piercings, tudo isso, dos equipamentos, né? É, igual você viu lá, né? O que eu te falei. Isso, a gente pegou tudo que a gente aprendeu ali na pandemia, de EPI, de Anvisa, de vigilância, implementou e ficou. Não é que acabou a pandemia e a gente parou, né? A gente segue usando tudo isso. Isso acabou dando uma valorização a mais pro estúdio. Porque a gente tatua muito médico, muito enfermeiro, a galera da saúde vai lá e até elogia, gente. A vigilância sanitária, a maioria dos eventos que a gente faz está lá. E sempre a gente tira a nota máxima, assim, da vigilância. O que é raro pra estúdio de tatuagem, assim. Porque é muito caro você fazer certo, né? Então, a maioria, pô, mas cara, fazer certinho, do jeito que a vigilância pede. E a gente manteve esse padrão de qualidade. Isso foi muito bom pro Venice, assim. Até pra estar nos eventos, assim, sabe? E aí, então, na pandemia, você começou a tatuar essa galera, quando teve uma brecha ali. E isso fez com que o Venice aumentasse ainda mais. É, aí o Venice cresceu muito de faturamento. Porque abriram as portas, a gente tava tatuando a galera do online mais porta. E aí a gente triplicou o faturamento. Quando triplicou o faturamento, a gente abriu a loja dos jardins. E aí eu já contratei mais tatuadores. A equipe já foi pra 22 pessoas, mais ou menos. Nossa, aumentou bem. E aí a gente abriu nos jardins. E aí os jardins, puta, tava indo. O começo é sempre um pouco mais difícil, né? Eu fiz ainda nos jardins, quando eu abri. Eu abri junto com um micro café integrado. Então, dentro da loja tinha um café. Que era meu também, com mais dois sócios. Que depois eu larguei também, que eu vi que ramo de alimentação já não era pra mim. Mas nos jardins tem esse café, não tem? Tem. Só que o café... É, a gente tava com o dono agora. A gente tá sublocando novamente. Porque a gente vai abrir outro business ali. A gente tá vendo se vai ser um café, uma hamburgueria, o que vai ser. Mas a gente quer ter essa parte de alimentação. Porque tudo demora muito. E aí o espacinho tá pronto ali pra usar, entendeu? Enquanto a pessoa tá esperando, ela vai lá, come alguma coisa. Exatamente. Então a gente usa mais pra evento hoje em dia. Mas a gente quer, assim, deixar o negócio fixo lá e tá buscando. E aí, como começou com a questão dos festivais? Vocês foram convidados? Vocês foram atrás? Da onde surgiu essa ideia? Cara, o festival foi, assim... A gente atende muito cliente, principalmente nos jardins. E a gente criou uma parceria com o Circus Air. Que é um salão de cabeleireiro bem legal. Que fica ali na Augusta, né? Eu já conheci o dono. Eles já participaram de muitos eventos. E um dos produtores de evento, né? Que faz backstage, foi fazer uma tatuagem lá no Venice. E aí ele... Essas conversas, né? Porque, assim, o tatuador é meio psicólogo, né? Você vai fazer uma... Estou ouvindo a história dos problemas. Você vai fazer uma tatuagem, demora. E o cara, pô, o cara entra... Pô, quer saber da tua vida. E ele falou, eu falei, meu, que legal a forma que vocês trabalham. Pô, vocês usam IPI. Vocês estão fazendo tudo bonitinho. O atendimento é bom. Que nem eu tenho atendimento em inglês lá no jardim, sabe? Se precisar. E aí... Ele falou, cara, você não quer estar no backstage de um evento grande? E o backstage é um negócio assim. Não é que você paga pra estar lá. Você só entra se você é convidado. Você tem a responsabilidade de estar tua artista, cara. Sim. Se der ruim, todo mundo vai saber. É, exatamente. Não tem como esconder. O cancelamento hoje é, assim, do nada. Bomba. Então, eu falei, quero, pô. Lógico que eu quero. E ele falou, vou levar vocês no Mita. Que era o primeiro evento grande, né? Assim, pra gente grande. Era a primeira edição do Mita. Que foi lá na Arca. E aí o Venice tava lá no backstage. Nesse Mita, aconteceu muita coisa, assim, ó. Então, a gente tatuou o Vitão. A gente tatuou o pessoal do Gorilas. Que demais. O pessoal do Rufus do Sol. A gente tatuou o Vitão. Tá ligado que aqui, quem segue nós é o Whindersson, né? Então, já não vai tatuar ele. Ah, é? Pior que tava a Luísa Souza lá também. Ela foi lá. Só tá piorando as coisas. Só piorando. Puta de erro, cara. Vamos mudar de assunto. Foi mal. E aí, cara, a gente tatuou essa galera. Tatuou a Luísa também? A Luísa não. A Luísa passou no stand. Mas depois, no The Town, ela quase tatuou no The Town. Ela teve uma ação junto com a gente no iFood. E aí, tava ela, a Pabllo Vittar e a Lóquia. A gente tatuou a Pabllo. Ai, que legal. A Lóquia e a Luísa ficaram pensando. Acabou que não rolou. O que você tatuou? Você não, né? Mas o que você tatuou? Ele tatuou a Pabllo. Foi ele? Foi ele. Foi uma pizza, né? Foi uma pizza. Ah, legal. Legal demais. E aí, bem. E aí, no Mita, o que aconteceu? A gente começou a tatuar essa galera. E aí, veio o pessoal do Gorilas. E aí, a gente começou a atender todo mundo em inglês. E aí, a organização falou. Porra, você tem os tatuadores falando em inglês. O que também é raro. Diferencial, né? A minha recepção e tudo mais. E eles adoraram isso daí, sabe? Porque vem muito artista de fora, né? E a gente tatuou o Dave, né? Do The La Son. Do The La Son, juro. Que legal. E foi muito doido, porque o cara que tatuou ele é o Samuel, né? Um tatuador nosso, que também pira em rap, assim. E aí, ele veio. E ele tava quase pra subir no palco, assim. Porque ele faz o back lá do Gorilas. E aí, ele fez uma tatu que era uma homenagem pro irmão dele, né? Depois ele veio a falecer, né, cara? O cara que a gente tatuou, né? O Dave. E vocês têm isso registrado? Têm. A gente tem fotos. E tá tudo no Instagram, dá pras pessoas verem? Tá, tá. Ah, legal. Depois, se você quiser, eu te mando essas fotos. Manda. Mas tem. A gente foto toda essa galera que a gente tatuou. E aí, tatuamos ele. E aí, o pós do The La Son, a gente fez um quadro. Fez um quadro deles, que eu tenho um artista plástico, que é o Bruno Delgado. Então, a gente fez uma aquarela, entregamos pra ele. E, puta, ele pirou, assim, meus caras. Porra, The La Son. Porque, assim, tava todo mundo Gorilas, né? Tipo, pô, o Gorilas tava lá. Óbvio, a gente fez um quadro pro Gorilas também, mas a gente fez um pro The La Son. E eles não esperavam isso. Porque eles tavam lá pelo Gorilas. É, foi participação. Eu nem esperava que o The La Son ia tá lá nesse show. E foi incrível. Tava, cara. E foi um negócio, assim, muito doido, assim, pra gente. E aí, eles deram uma atenção. Trocamos uma ideia, assim. E aí que a gente começou a entrar nesse mundo artístico. Então, a gente conversou com o The 2. Com o Black Alien. Toda essa galera tava lá. Nem todos tatuam. Às vezes a produção tá lá no backstage de tatuas, sabe? Mas do Gorilas em si, meu, as tatuas back vocal, tudo. Uma galera foi. Só não foi o Damon Albert mesmo que ele... Quem? O Batera. O Batera do Gorilas, né? E o outro cara que o Samuel falou, teve outro rapper, cara. Que ele também... Ele tava fazendo uma participação. Ah, o Rashid. É, o Rashid foi no Lola. No Lola, né? Puta, cara. Nossa, é imerecido. Porque o Rashid teve cancelamento dois anos do Lola. Exatamente. Muita frustração, né? Ele devia tá puto. Exato. Então, essa história do Rashid foi muito doida. Porque ele falou pra gente. Ele falou, cara, eu fui cancelado duas vezes. Dessa vez eu quero fazer uma tatu pra homenagear que deu tudo certo. Caraca. Ele tatuou uma frase no pescoço. É... O Farside. O Farside, foda. Ele tava lá com o Gorilas, né? E aí, do Rashid foi no Lola. Ele contou essa história pra gente. Falou, meu, dessa vez eu quero fazer uma tatu pra marcar isso aqui. Tatuamos também, puto. Pescadinha do Lennon, sabe? Ah, é? Lá no Lola. No Lola, pescadinha tatuou. Pescadinha. Quero ver as tatuagens, hein? Ele é meu parceiro também, pescadinha. É, a gente deu demais, cara. Pô, tem uma galera, assim. O bom disso, né? Nesse Mita, a gente conheceu muita gente. Então, a gente fez o Mita São Paulo. Aí, peguei toda a turma e fui pro Rio de Janeiro. Nossa. A gente fez o Mita Rio. Mas esse é um investimento seu? Nesse caso, sim. Entendi. E isso te dá um retorno de visibilidade? Dá, dá. Dá um retorno de visibilidade. Tipo, o backstage em si é tudo meu, né? Então, tipo assim, você quer estar lá? Você vai dar tatuagem pra galera. É uma experiência. Mas a visibilidade é essa. A visibilidade é conhecer essas pessoas. E promover isso no Instagram também, né? Mostrar quem vocês estão tatuando. Dá uma credibilidade, né? Sim, com certeza. Com certeza. E aí vocês foram pro Rio? Fomos pro Rio. No Rio a gente conheceu o Adiluna, o Coruja. Putz. Uma galera também. A Lineker. Tatuamos, né? A Lineker duas vezes. Lineker tatuamos duas vezes. Tatuamos a produção do Tom Meat. Putz. Muita gente. E no Rio parece que tava um clima... Porque rola lá no Jockey, lá, sabe? E, meu, aquele lugar é lindo, né? É lindo. Então, o backstage lá tava, tipo, lindo, assim. Tava o pôr do sol, o Cristo. Aí todo mundo se empolgou, sabe? Nossa. Uma vibe. Nossa, foi muito legal. A esposa do Coruja, né? A esposa do Coruja, é. O filho do D2 tava lá com a gente, lá o Sainho, o tempo todo lá, trocando ideias, assim. Mas virou um rolê, sabe? Todo mundo ali. O pó delassou, cara. Porque todo mundo gosta de tatuagem, né? Então vira um evento, né? Ter a tatuagem dentro de um evento é um evento. É um evento. É um evento. E muitos querem marcar aquele momento. Principalmente o cara que vem de fora. Os caras lá, pô, escreve Brasil, não sei o que, sabe? Eu tatuei o nome de uma gravadora durante um evento da gravadora. É, então. Meu, a galera pira, assim. É, o irmão da Lana deu rei, tatuou Brasil. Que foda. A galera da Lana foi uma loucura também. Como que foi? No Mita, né? No Mita do ano passado. No Mita do ano passado. É, cara, assim. A Lana chegou no Brasil e, tipo, cara, a mulher, ninguém chegava perto, né? Não sei se você viu as matérias, assim. De celebridade, né? Ninguém viu a Lana. Ninguém tirou foto com ela. Ela não queria se pôr muito, assim, também. É, a produção, assim, cara, fechadona. E aí, a gente chegou lá no Mita, lá. Beleza, ninguém viu nem ela chegando. Tinha uns 30 pessoas em volta dela. Beleza. Aí, diferente do começo, né? A gente foi pegando experiência. Então, nesse segundo Mita, a gente pediu um espaço no público também. Então, eu coloquei um time de tatuadores, de 10 tatuadores, tatuando a galera lá no meio do evento. E ali você cobrava? Ali eu cobro. Boa. Então, tava a galera lá. Tem dinheiro entrando ali. Tem que dar o dinheiro agora. A gente cobrando ali. E eu coloquei um time no backstage pra atender artista. Ponto. Tava lá. Aí, a Rádio Mix, a gente fez uma ação com o NX Zero. E o NX Zero falou, quero ver nossos fãs tatuando o logo da banda, que eles estavam na turnê nova. E aí, pô, eu tava dando uma entrevista pra Mix, lá num stand na galera, falando dessa ação do NX Zero. Divulgando a ação. Divulgando a ação. Porque eles falaram, a gente conhece os meninos da NX Zero, assim, pô, são brother. O Gê Rocha, eu fui na casa deles, sabe? Então, a gente virou amigo. E aí, eu tô lá. Tô lá, dando entrevista pra Rádio Mix. Aí, os caras me ligam e falam, meu, a Lana tá no seu stand. Falei, não tá. Falei, tá. Aí, vem aqui agora, que tá um caos. Nossa. Tava, tipo, três tatuadores. E a Luana, quando eu não tô, a Luana tá gerente, a gente reveza os problemas, né? Sim. E ela tava lá comigo. Na rádio. Na rádio. Eu falei, Luana, vou ter que correr, mano. Aí, cara, saí correndo no meio do mito, assim. E era muito longe. Tipo, assim, tava no meio da galera. Eu tive que subir a ladeira ali do Anhangabaú, né? Que foi lá no Anhangabaú. Até um prédio que... Ah, esse foi em São Paulo. Achei que tinha sido no Rio. Ah, não. Esse foi em São Paulo. Foi o... Dessa... 2023. Ah, a gente fez isso. Ah, boa. Aí, cara, a gente chegou... Lá no backstage. Tinha, tipo, assim, uns 20 seguranças em volta do aquário. Ninguém entra, ninguém filma. Você ligasse o celular, os caras pegavam. Nossa. Aí, eu fui pra entrar, o cara me barrou. Falei, cara, sou o dono. Eu vou entrar. Está dentro da minha loja. Então, eu expulso todo mundo aqui. Aí, entrei. Aí, tava lá. O irmão da Lana escreveu o Brasil. Tipo, tudo torto, assim, num papel. E falou que queria tatuar na barriga. Daquele jeito torto. Torto com a letra verde. Nossa. Aí, ele, pum, colou lá na barriga. Tatuou do jeito que queria. Torto, Brasil com Z. Ele escreveu. Beleza, tatuamos. Essa tatu, cara, tinha uma repórter da MTV, a Sarah. Ela tava, tipo, do lado. Tá todo mundo vendo. Ela, pum, tirou uma foto. E mandou, tipo, pra choquei. Pronto. E aí, o negócio viralizou, assim, num nível de, tipo, assim, todo mundo falando, meu, tá todo mundo falando, tá tudo caro. Marcaram seu arroba, pelo menos? Aí que tá, não. Filhos da puta. Aí, esse foi o programa número um que a gente, assim, a gente tava em todos os lugares. Na Veja, na Choquei. Ninguém sabia quem era o tatuador. Ninguém sabia que era o Venice, que era o tatuador, nada. Aí eu falei, caceta, velho, e agora? Aí, beleza. E a Lana no estande. Aí, o... Tinha algum logo, assim, aparecendo na foto? Sim. Tinha aparecendo, mas tava... Tinha muita gente, assim. Aí, o que aconteceu? Aí eu peguei um dos nossos tatuadores e fez um quadro pra ela. E aí, fez o quadrinho e tal, bonito. Eu queria saber se podia entregar pra mulher. O artista plástico? É. Esse não foi... Não foi o artista plástico. Ah, tá. Aconteceu tudo, assim, sabe? Tudo não foi planejado. Improviso. Se fosse planejado, tava tudo certinho. Aí, o outro tatuador fez um quadrinho, que é o Rafa. Aí, ele, pô, queria entregar, né? Eu cheguei no produtor. Porque você não fala com a mulher, né? Você fala com... Eu falei, ó, ele fez um quadrinho, posso entregar. Aí, o cara falou com ela. Ela falou, ó, pode. Aí, pegamos o quadrinho. Dei. Ela achou super lindo. Aí, ela sentou e queria falar comigo e com ele. O menino não falava em inglês. Eu falo. Fui meio que traduzindo. Aí, ele começou a chorar. Porque ele é muito fã dela. Nossa. Tipo, chorar muito. Do tatuador. É. O Rafa começou a chorar muito, assim. E eu, meu, calma. Tremendo. Tremendo, assim, né, meu? Porque a mulher é tipo o papa, assim, né? Chegou uma pessoa. Imagina, tá todo mundo olhando, assim. Por mais que era um lugar só de artista, todos os artistas estavam em volta, assim. Tipo, querendo ver a mulher, sabe? É, foi um acontecimento. Aí, eu peguei e falei pra ela. Meu, ele fez isso aqui porque ele adora suas letras. É um momento de vida que ele tá passando. Que ele tava num momento também estranho de relacionamento. E que a sua música representa muito pra ele. Toca muito o coração dele. E a menina começou a chorar, cara. Nossa, gente. Nossa, não acredito. Aí, ela chorou. Ela falou, se eu conseguir despertar esse sentimento nele, eu já ganhei a noite. Olha. Eu não preciso de tudo isso aqui. Eu preciso de uma pessoa emocionada. E pra mim já valeu o show. Que foda. E ela fala baixinho, assim. Você fica meio hipnotizado, assim. Tipo, meio com medo. Você tava calmo? Você tava tranquilo? Eu tava calmo, mas é meio tenso. Porque fica todo mundo em volta, assim, né? Sim. E aí, ele... Pô, posso dar um abraço? Aí, ele abraçou a menina. Aí, abraçou. Abraçou chorando e não largava. Vixe. E aí, o... Ela largava também. E os dois abraçados. Aí, já veio segurança. Aí, todo mundo em volta, assim. E aí, eu dando umas cutucadas nele, assim. Vai daí, filho. Larga a menina, larga a menina. Aí, largou, assim. Aí, ela... Aí, eu falei. A gente pode tirar uma foto. Aí, ela falou. Sem fotógrafo. Se você quiser, você tira uma selfie do seu celular. E aí, eu tirei uma selfie com ela. Eu e o Rafa, né? E no Mita, só eu e ele tirou a foto com ela. E o dono do Mita. Que histórico. Mais ninguém. Porque ela não tirava foto com ninguém. Ela saiu dali. Aí, nessa, ela tava... Ah, eu acho que ela tava meio chapada também. E aí, ela falou que queria cobrir uma tatu. Nossa. Aí, é uma responsabilidade. É um trampo, né? Cobrir uma tatu? Cobrir uma tatu é uma responsabilidade gigante. E fazer um evento, assim, cara. É complicadíssimo. Aí, eu vou cobrir a tatu. Beleza. E tem que ser o Rafa. E aí... Aí, o Rafa tava, tipo assim. Tremendo. Ele tava chorando e tremendo. Como é que ele ia cobrir uma tatu? Eu falei. Você precisa ficar calmo. Você vai fazer tatu. Você precisa estar calmo, cara. Aí, ele... Não, tô calmo, tô calmo. Você não tá calmo. Aí, ela ia, não sei o quê. Aí, tava quase pra fazer. Aí, o produtor falou. Meu, é o seguinte. Em vez de fazer aqui... Porque o backstage é uma área comum ali dos artistas. Aí, ele falou. Não tem como. Como é aqui. Não tem como fazer um lugar mais reservado. Leva lá pro camarim dela e faz. Eu falei. Não, tem. Beleza. Nisso, eu chamei Luana também. Eu falei. Luana, já vem pra cá com mais tatuador. Porque eu não sei o que vai dar aqui, velho. A Luana também. Foi. Vem pra cá ajudar que tá o calço. Aí, ela tava quase levando ele pra fazer lá no camarim. A tatu. E aí, os caras falaram. Meu, o produtor falou. Eu não recomendo você fazer isso aí. Porque seu vestido é branco. E vai ficar manchê de sangue. E, meu. Você vai subir no palco agora. E aí, o show dela atrasou por causa do Vênis. Jura? Jura. Quanto tempo de atraso? Cara, quase uma hora. Nossa. Quase uma hora. Porque ela ficou ali, assim. E os caras tentando... Se ela fosse cobrir a tatuagem, ia ser três horas de atraso. Exatamente. Só que ela ficou lá de boa. Trocando ideia. Porque o irmão dela tava lá. E ele queria. Ela tava vivendo o momento também, né? Exatamente. Ela tava de boa. E aí, tanto que depois o cara da produção lá do Mita, né? Virou pra mim e falou. Pô, você fez a Lana atrasar uma hora. Fiz lá, né? Só fiquei aqui e ela conversando. Mas, pra mim, esse dia da Lana foi o mais tenso. Porque, apesar de... Pô, eu conhecia pouco dela, assim. Mas é uma pessoa muito grande, assim. Eu não tinha noção do tamanho que... Tanto de fã, sabe? Pra mulher chegar, foi todo um esquema, sabe? De segurança, com polícia civil. Todo mundo muda, assim, sabe? Então, esse momento, pra mim, foi um dos mais marcantes no sentido de grandeza, assim. Mas eu conheci muita gente que eu sou muito fã, assim, sabe? E agora, além do Mita, você tem essa parceria com o Lollapalooza, né? É, aí, o que aconteceu, né? Depois do Mita, a gente fez aquilo ali e muitos produtores estavam ali de outros eventos. E esses caras olharam e falaram, pô, esse modelo de negócio é legal. Vai dar um up em alguns outros eventos. E aí, eu comecei a conhecer esses caras. Esses caras falaram comigo. E aí, não só basta você ter um estúdio de tatuagem. Você tem que estar preparado pra isso. Documentação, assim, e documentação pesada, assim, de vigilância. Outros documentos mais a fundo. É burocrático o processo. Muito burocrático. Tanto que a gente vai pro evento e a gente leva uma pasta de documentos, assim. Porque a vigilância vai mesmo. Os caras entram. Principalmente o Lola, o Detal, esses eventos, assim, cara. Os caras vão. Então, depois do Mita, a gente conhecia essa galera. E aí, começou a ser convidado. Então, a gente foi convidado pro Primavera Sounds, pro GP Week. O Primavera que tava o Travis Scott? O Travis Scott. E aí? Conheceu o homem? Quase. Nossa. A gente conheceu o produtor dele. E aí, tem uma história engraçada. Porque aí, a gente fez um quadro, né? O menino pira no Travis Scott. E aí, a gente fez um quadro pra ele muito legal. E aí, o produtor dele apareceu no stand do nada, querendo carregar o celular. Do nada. Do nada. Aí, o cara, pá, espetou o celular lá. No estúdio. No estúdio, né? E aí, a gente conversar. Aí, ele falou, ah, eu trabalho. Porque a gente viu que ele tava com o crachado. Ele falou, ah, eu trabalho com o Travis e tal. Aí, todo mundo ficou assim, pô, cara, eu trabalho com o cara, mano. É a ponte. É a ponte pra chegar no cara. E aí, eu falei pra ele, ele falou, ó, cara, a gente fez um quadro dele, mostrando pra ele. Se for possível, pô, a gente entregar nas mãos dele e tirar uma foto. Aí, ele falou, ele falou, meu. Ó, a gente falou uma coisa. Ele é um cara meio interessante. Interessante? Aí, ele falou, cara, interessante. Interessante, cara. Aí, ele falou, aí a gente ficou assim, né, sem entender o que ele queria dizer. Ele falou, ó, cara, às vezes ele tá... Bipolar, ele queria dizer. Exatamente. Falou, mano, às vezes o cara tá de boa, às vezes o cara tá... Virado no girai. É. E ele falou, não sei como ele vai tá. Tem que esperar ele chegar. E aí, tipo, o Primavera Sounds, o primeiro foi no AMB, meu. Não sei se você foi. Primeiro, não. Cara, era muito longe as coisas. A gente tava, tipo, o backstage tava aqui, de um lado do AMB. E o palco principal que ele tocou tava lá no, meu, tipo, 2KM pra lá, sabe? Era muito longe. Beleza. Aí, moral da história, o Trevis chegou da van, falou que o cara veio, tipo assim, saiu da van, já subiu pro palco. Ah, ele nem ficou no camarim. Não. Os caras criaram uma estrutura de camarim absurda, né? Tudo que o cara... Só pra produção. É. É. Ele nem passou no camarim, subiu direto, cantou, já veio, pegou a van e foi embora. E é meu gasto, né? Pra fazer um rider de camarim todo, pro cara nem pisar lá. O rider desse cara, imagina. É um absurdo. Igual do Drake. Nossa, o Drake fez... O Drake também foi uma loucura, cara. O Brasil tá puto com o Drake, hein? É, claro. E do Drake foi engraçado. A gente tem... Tá todo mundo aí, ninguém ficou sabendo. Todo mundo querendo ver o Drake e tal. É, do nada cancelado. Cancelado. Aí, a gente tem uns parceiros que fazem um backstage lá. Você tava se preparando pra conhecer o Drake no Lola? Sim, a gente fez um quadro. A gente sabia que, tipo assim, é muito difícil chegar perto do Drake. É, mas vai que, né? Vai que ele dá a louca e quer... E aí, tem uns amigos nossos, que é um restaurante, chama Clandestino. E aí, os caras falaram pra eles, falaram o seguinte, o Drake quer comer frango frito. Do nada. Bem americano. Isso era tipo o sábado à noite. O cara quer comer frango frito, se vira, cria frango frito pro cara. E aí, passaram os cardápios, assim, tipo, vários tipos de frango frito. Pra mim, não sabia que tinha vários, né? É, pra mim, é só o frango frito. E aí, pegaram e falaram, ó, você vai ter que comprar esses ingredientes aqui. E amanhã, você vai tá no camarim... Porque ele tem um chefe, que o chefe não põe a mão na massa, o chefe só fala, ó, faz isso aqui. Então, vocês vão tá lá no camarim do cara, fazendo frango frito pra ele. Com as ordens do chefe dele. Com as ordens do chefe dele, com a receita do chefe dele. Aí, meu, os moleques saiam... Nossa, que frescurada, né? É, meu. Aí, os moleques saiam na correria, passaram a noite em mercado, comprando todos os ingredientes. Pra fazer o frango do Drake. Gente, ele é um palhaço, né? Aí, meu, esse cara... E aí, essa era a única ponte que a gente tinha. Porque os meninos falaram, falaram, meu... Os caras do frango frito. É, os caras do frango frito falaram, meu, dá o quadrinho pra gente, que a gente fez um quadro do Drake. Pô, se a gente trombar o cara, beleza. Aí, mano, fez todo o esquema lá. Aí, de manhã, os caras voltando, comando com frango, cacete. E fizeram o quê com esse tanto de frango? Então, porque eles compraram frango pra 40 pessoas da produção. Aí, o cara cancelou. Que ódio. Tudo bem, rola reembolso, tudo mais. Ah, tá. Mas, assim, a questão é, tipo, pô, o frango do Drake. Os caras falaram que eles iam criar no restaurante deles o cardápio. O frango do Drake. Você pede, aí não vem, tá ligado? Nossa. E aí, mano, o cara, tipo, cancelou. Cancelou, aí ficou todo mundo assim, meu. Cheio de frango. Cheio de frango. É, mas eu não dei nada, sabe? Esse dia foi, nossa, cara, que loucura, velho. E vocês conheceram outros artistas esse dia? No Lola. No Lola do Drake a gente conheceu, foi o Rashid, não foi? Rashid, depois teve o Naldo. O Naldo! O Naldo e o Defante, cara. É verdade. O Naldo, do nada. Assim, acabando já o Lola, chega o Naldo, do nada. E aí tinha uma bandida. Rolou um boato que ele ia fazer uma participação com alguém que tava tocando no palco da Bud. Era o Defante. Era o Defante. A bandida foi brincar que ele ia substituir o Drake, né? Foi, tipo, uma... É, rolou esse boato. Mas rolou no final? Tipo, de brincadeira mesmo, tipo... Mas ele tava lá. Aí ele foi pro backstage, né? Caraca. Que era o marido da Luana. Ah, sério? O marido da Luana tocou com o... Com o Naldo. Com o Naldo e com o Defante. O Defante tocando bateria. Muito aleatório esse rolê. Do nada. Aí tem esse vídeo, né? Que é o Naldo tocando no Lola. E o marido dela que tá tocando guitarra. Meu, viralizou esse vídeo aí também. Gente... E ninguém sabe com o marido dela. Quem é esse guitarrista? O marido da Luana? Ou seja, a Vênice tem que estar, mesmo se não tá no backstage, tá no palco. Tá no palco, tá em algum lugar. De alguma forma tá sendo representado ali. Estamos lá. Em qualquer lugar. É, a gente subiu no palco, de fato, no Rufus do Sol. Como é que foi isso? A gente... É que assim, você acaba tatuando muitas pessoas e que são... Às vezes o cara tem mais poder até que o artista, sabe? Sim. Pra resolver algumas coisas. Então, a gente... O engenheiro de som do Rufus do Sol fez uma tatu. Ele é um engenheiro de som, tipo assim, ele é o cara que cuida de tudo, né? Como é música eletrônica, ele é tipo o chefão dali do negócio. E aí, ele tatuou, ele falou assim, ah, meu... Eu não podia pagar, né? É. As pessoas que não podiam pagar a gente. É, exatamente. Não tem problema. Ele não podia pagar? É, tipo, a gente não cobra, né? Então, a gente não tem esse lance, mas o americano gosta de dar um tip, de pagar. A gente sempre não aceita, fala, não, não esquenta. Ele falou, não, então eu vou pôr vocês no palco. E aí, a gente achou que ele tava zoando. Pra tatuar no palco? Não, não, só pra... Ah, tá. Porque você não... Pra divulgar. É, pra ver. Porque você não sobe nesse... Tipo assim, você não sobe no palco. Ah, pra assistir o show do palco, tá. Show de headliner, assim, você não sobe. Não. Não é, tipo, meu... É impossível subir no palco. É, aí... Foi a forma dele... É, dele retribuir e ele falou, meu, vamos lá no palco lá. A gente foi, né? Aí falou, meu, esse cara não vai pôr a gente no palco, velho. Não é possível, mano. Aí, ele subiu, assim, tinha 300 seguranças. O cara falou, eles estão comigo, meus amigos. Nossa. Que moral. A gente viu, meu, a gente viu do palco, assim, o Rufus do Sol, assim, num cantinho, assim. Uma loucura, assim. A vibração do palco, esse negócio absurdo. Depois a gente foi pro camarim deles. Aí, a gente deu um quadro pra eles, tudo mais. O cara super educado. Os caras do Rufus do Sol tem todo um lance de eles meditar. Antes, eles desceram do palco e foram meditar. Nossa. Aí, depois recebeu a gente. E são vários camarins, né? Um pra cada. E é muito doido esse negócio de camarim de backstage, porque eu não conhecia. O cara cria um ambiente que parece, meu, uma sala de estar, assim. Você vê? É, tipo, pra ele se sentir em casa, confortável. Se sentir em casa. E cada um é de um jeito. Ah, esse cara gosta de roxo. É um negócio tudo roxo, com sofá, não sei o que lá. Escolhe tudo. Até a cor, o cheiro. Gente, pra ficar só algumas horas ali, né? É, e tem outros que nem passam. Igual o Travis, que nem foi. Só faz a... É. E aí, isso foi também uma puta experiência. A gente subiu no palco, assim, e trombou o cara, né? E aí, recentemente, rolou com o Thundercat, que também é uma lenda, né? O Kendrick chegou. Ah, lá no GP Week. No GP Week foi uma doideira, assim. A gente tatuou a R-Crew do Kendrick Lamar, né? A galera foi lá tudo tatuar, assim. Os dançarinos? É, a gente tatuou dançarino também, né? A produtora, o cinegrafista que faz as imagens de palco. Ah, uma galera da... Meu, tinha uma galera, cara. Não sei se tinha dançarino no meio, mas tinha uma galera lá dele. Que, meu, a equipe dele é gigante também, né? Beleza. Mas aí, ele tocou o Thundercat. E o Kendrick depois chama ele até pra agradecer e tal. O cara é uma lenda, né? Aí, beleza. Tava acabando o evento já. Ele já tava quase desmontando. Aí, o Thundercat chegou lá no stand, assim, do nada, sozinho. Tipo, ninguém sabia quem era o cara também, sabe? Porque ele tava no post... É, eles tão ouvindo o Jorge Bem. Puto estilão, assim, mano. A gente não sabe, nem se ligou. É muita gente. Sim. Nem sabia que era um... Só mais um na multidão. É, só mais um. Meu, aí chegou o cara. Ah, quero fazer uma tatu. Aí, porra, o cara é o Thundercat, velho. Aí... Como é que vocês se ligaram, cara? Não, porque aí, tipo, ele chegou. Aí veio o... O cara da produção da 30AE, que é o CEO. Aham. Que ele me conhece, né? O cara chegou em mim e falou, meu, esse cara é o Thundercat, cara. Puta que pariu. A responsa. A responsa. Esses momentos são complicados, sabe? Aí você joga uma bomba no tatuador e fala assim, viu? Você não pode errar, tá? Tipo... Tem que ficar perfeita. Pô, você tem que fazer gol, cara. Aí, puta pressão, chegou a Thundercat lá. Puto. Aí, beleza, escolheu um desenho. Aí ele fez uma... Acho que foi uma caveira, né? Aí, cara, o mais doido é que ele começou a tatuar. Aí ele só ouvindo música, assim, Jorge Bem. Só música brasileira. Só. Tim Maia. O cara é enciclopédia de música, assim. Muito foda, né? Tipo, o MPB, Bossa Nova, assim. E o cara conhece tudo, cara. Ele toca muito, né? É. E aí ficamos trocando ideia com ele e tudo mais. E aí chegou o baterista dele. Justin Brown. Justin Brown, né? Ficou trocando ideia. Queria tatuar. A organização do evento queria encerrar já, porque era muito tarde. O Allianz tem uma regra lá pra entregar. E aí o cara falou, não, deixa eles fazerem o que quiserem. E aí, beleza. Aí o Justin Brown falou, ah, acho que a gente vai estender mais um dia aqui no Brasil. A gente vai lá na sua loja. Aí a gente falou, ah, não vai, sabe? Tipo... Papinho. É, ele passou o áudio pra Luana e falou, cara, acho que a gente não vai lá na loja, velho. Só que o Venice do Jardim está na Alameda Jaú ali. E o Renascense está também na Alameda Jaú. Que é o hotel onde eles estavam. É. Normalmente, a maioria dos artistas ficam no Renascense, sabe? E eles estavam ali. Você já fez um ponto estratégico, então. Pior que não foi pensado, sabia? Essa parte do hotel calhou de ser na mesma rua. Mas não pensei nisso quando eu abri. E aí, beleza. Aí o cara mandou uma mensagem pra Luana. Falou, ah, vou aí. Ah, beleza, né? O cara vai. O Justin Brown batera do Thundercat. Aí ele chegou lá com o Thundercat. Nossa. E o produtor e não sei quem. A Luana falou, meu, os caras estão tudo aqui, velho. E o Thundercat quer tatuar mais. Gente, ele gostou da tatu, olha. Aí, meu, manda. Eu falei, meu, manda a equipe. Manda a marketing. Vai todo mundo pra lá. Eu tava de folga, porque eu tava podre já. Aí vai todo mundo lá pro Jardim, esse cara lá. Aí serviu e ficou o dia inteiro trocando ideia. Um ambiente tranquilo, assim. A gente pegou um café brasileiro lá. Uns queijinhos. Os caras ficaram lá comendo, trocando ideia. E, pô, os caras são muito gente boa, assim. Muito, assim. Então, o Thundercat é um cara, assim, que, puta, né? E aí, falando de música, falando de tudo, assim, que a gente passou, né? E aí, essa sua experiência com o festival te conectou também com gravadoras, né? Sim. E agora você tem uma parceria com o Universal. Conta um pouco sobre. É, aí foi isso. Basicamente, a gente começou a conhecer gente. Começou a conhecer gravadora. Descobriu que a, né, a Universal, no caso, eles chegavam na gente. Pô, vou trazer fulano. O cara quer tatuar. Porque a gente começou a divulgar antes, assim. Tipo assim, não pra ser uma surpresa pro artista. Produtor do cara, tipo, a gente pedia pra produção. Ó, tem tatuagem. Se você quiser, a gente já pré-agenda. Pra não virar um gargalo também. Porque, às vezes, o cara tem pouco tempo. E aí, conheci uma gestora de marketing da Universal. E aí, ela falou pra mim. Ela falou, olha, vamos fazer uma parceria. Eu acho que, pô, vocês têm muita conexão com música. E, por coincidência, assim, mesmo, os tatuadores, a maioria gosta de música também. Eu já tive banda. A maioria ali já fez alguma coisa ali. Já teve banda, toca alguma coisa, sabe? Então, a gente fica muito feliz de estar envolvido com a música. E aí, ela falou, meu, pô, vamos fazer uma ação dentro da loja. Eu vi que você tatuou a crew do Youngblood. E ele quer escolher um estúdio. Um em cada país. Você tinha tatuado a crew do Youngblood em algum festival? No Lola. No Lola. E aí... Ele se escondeu dentro do stand. É, ele se escondeu no stand. Como assim? Ele queria ficar lá pra centro. Ele tava fugindo da galera. Porque a hora da tatu é assim, cara. É uma hora que o cara fica ali, trocando ideia. Aí, ele ficou lá com a gente. E ele fez uns desenhos, sabe? Tanto que esse CD dele... Como que é? Low Life, não é? Low Life. Tem um CD dele chamado Low Life. Que é um monte de desenhinho que ele que fez. E ele queria tatuar esses desenhos dele. Sabe? Umas loucuras, assim. Que ele desenha um coraçãozinho preto. Os negócios assim, assim. E aí... Tanto que o segurança dele tatuou na cabeça esse dia. Nossa. Aí ele falou, cara, eu quero um estúdio. No Brasil. Pra representar essa ação. Ele pediu pra Universal Music. E a Universal escolheu o Venice. Falou, meu, o estúdio do Brasil. Que é parceiro nosso. É o Venice. Escolheu um no Brasil, um no Chile, um no México. E um no Peru, se não me engano. E aí, ele soltou no Twitter, assim. Cara, tatuagem dos meus desenhos de graça. Soltou a noite. Fodeu. Meu, sério. Tipo, a gente recebeu, tipo, 500 mensagens no inbox, assim. Meu, eu quero saber mais. Quero saber mais. Só que não pode dar... Informações, né? É. A Universal, tipo, falou, meu, você não pode falar nada. Uma parada meio secreta, né? Então, eles deram um texto padrão e falaram, isso aqui que você vai responder. E, meu, a galera dormindo na porta, assim. Tipo, muita gente, sabe? Trezentas pessoas. O dele foi a ação mais pesada. Ele foi a primeira, né? Aí, puta, a galera adorou. Aí, meu, tatuamos os fãs. Aí, no meio da tatuagem, aí veio a... Qual o nome da menina lá que tava entrevistando? Que também é da Universal Music. Azul, né? Azul tava lá, ela fez uma entrevista. O Christian Figueiredo, sabe? Tava todo mundo lá. Os influencers. Aí, foi a 89. Foi a RedeTV também. Foi todo mundo lá, porque, meu... Caramba, foi uma ação grande, né? É, foi um rebuliço, né? E aí, ele ligou. Fez uma live, assim, tipo... Ligou ao vivo ali. Pra falar com os fãs. Pra falar com os fãs. Os fãs ficaram doidos, assim. E ele lá, ele queria ver as tatuagens. Aí, o Delgado fez um quadro pra ele ali. Ele ficou mó feliz. Tatuou o rosto, é. Aí, a gente... Isso do nada, a gente inventou lá e falou... Cara, qual fã tem coragem de fazer o rosto dele? Aí, daqueles 40 ali. Aí, fez um sorteio. Aí, a menina ganhou. Aí, tem um tatuador nosso que faz realismo. Aí, ele fez o rosto dele, assim, nas costas da menina, assim. Aí, ele ficou pirado. Nossa, que loucura. E aí, a fã deve ter ficado muito feliz. Nossa, demais, assim. Essa ação começou... Aí, estreitou os laços com a Universal, né? E aí, a gente fez duas ações parecidas. Uma com o Dereck, que foi bem legal também. O Dereck... Puta, o Dereck é demais, assim. Muita gente boa, assim. E aí, os fãs dele foram lá. Aí, o Dereck apareceu. Foi igual da Buda. Ah, ele apareceu. No fim do evento, ele apareceu. Tirou foto de todo mundo, conversou. Muito legal. Ah, é. Do Post Malone. Conta do Post Malone. Demi Lovato. O Post Malone... Cara, ele... Foi assim, né? Ele tava no Detal. E a gente também. E a gente fez um quadro pra ele. Aí, as meninas da Universal entregaram esse quadro. A entrega do quadro, a gente não tava. Porque tava muito difícil chegar perto dele. Mas ele recebeu um quadro do Bruno. Ele agradeceu e tal. Foi muito legal. E aí, a Universal falou... Pô, a gente tem que fazer mais alguma coisa do Post Malone. Aí, tem um lugar ali na Avenida Paulista. Esqueci o nome. Não lembro. Tipo, um estúdio que tem... É loja de roupa, que tem quadra de basquete. Tem tudo ali. É muito legal isso. Ah, eu fui na sessão do Universal. É, a gente tava tatuando lá. Vocês estavam lá? É, eles pegaram um fã do Post Malone e a gente fez uma tatu... É verdade. Dois fãs do Post Malone. Eu cobri com o R.P. na rua. É, foi lá. A gente fez um... A gente conhecia uma muda também. Então, a nossa coisa é importante. É, a muda... Exatamente. E a gente fez essa ação com o pessoal que curtia Post Malone. Fez a tatu dele lá. E também a gente fez de novo uma ação lá com a Demi Lovato. Uma fã da Demi Lovato. Porque a gente entregou um quadro pra ela também. Tem a sósia da Demi Lovato. E foi uma ação nessa loja ou no estúdio de vocês? Não, nessa loja aí também. Nessa loja. A menina queria fazer... Ela é a sósia da Demi Lovato e queria fazer as tatuas que a Demi Lovato tem. Nossa. Igualzinha. Caraca. E aí vocês fizeram? Fizemos. Reproduzimos a tatu. E também foi bem legal, assim. E aí estreitou esse nosso laço com a Universal, né? Então eu conheci... Pô, eu conheci todo mundo que trabalha na Universal. Pessoal de marketing, assim. E a galera adora, gente. Confia, sabe? Porque, cara, fazer uma tatuagem hoje em dia é uma responsabilidade. É, muito grande. Então, não dá. Eu confio no meu time, sabe? Os melhores tatuadores estão comigo. Então, assim, tem... A galera que tá comigo trabalha muito bem, assim. Hoje eu tenho um time de alto nível. Eu tenho praticamente um cara pra cada estilo. Então, o que o Venice faz hoje é um diferencial de mercado comparado com muitas lojas. Porque a gente... Eu sou muito chato com esse negócio de, pô, a gente precisa melhorar. A gente precisa olhar isso aqui. A gente precisa estudar. A gente precisa... E tudo aconteceu muito rápido, né? É. Essa história de festival começou em 2022 e já foram 35. 35 só em 2023. Na verdade, se juntar tudo dá quase 50 festivais. E aí, a gente virou referência em festival. Então, depois disso, a gente começou a pegar outros festivais que nem era desse meio do Lola, do Rock World. A gente foi pegar música eletrônica. Então, a gente fez... Verdade. É, verdade. A gente fez o Knotfest também. Isso foi gigante também. Que foi bem do Rock, assim. Que aí, os meninos do Venice são os filhos dos caras do Slipknot. Eles tatuaram e eles subiram com a camiseta do Venice no palco. Caraca, que roda. O Vitão também, né? O Vitão subiu no palco. E aí... Aí, cara, a gente entrou no mundo da música eletrônica. Então, a gente fez o Time Wrap, fez o Só Track Boa, Ultra e aí chamaram a gente pro Timorland. E vocês conheceram vários DJs famosos do eletrônico. Sim, aí a gente tatuou... Puta, a gente conheceu o Timmy Trumpet, o... Puta, o nome dos caras... Qual o nome do cara? O Marshmallow. O outro maluco lá. Tatuou o Marshmallow? Não tatuou. Mas ele ficou lá zoando lá com a gente. Pô, a gente falou pra ele tirar a máscara. E ele não tira, né? Ele não tira, né? Ele dá pra saber quem é o cara. Puta, o outro cara... É o Mojo. Os gorilas mostraram a cara pra vocês. É, hoje eles mostram, né? No palco eles mostram, né? É, eles mostram. Agora o Marshmallow, não. Aí, Nick Romero. Todos esses caras foram lá, sabe? As DJs brasileiras, assim, a gente tatuou algumas. A Carola, a Kurol, Valentina Luz, a... É, que tatuou uma galera aí brasileira. E aí, cara, o Tomorrowland pra gente foi o marco, assim. Porque é outra organização, que é da Bélgica. E esses caras acharam o Venice pela popularidade já. Nossa. Porque antes eu tava... O Venice tava sendo chamado porque, assim, pô, ele indica a ele que conhece esse, que faz esse evento. Mas vocês pegam esse material e divulgam no Instagram? Vocês usam como vitrine também, né? Sim, usamos. Só que, assim, esse mundo de festival, né? Rola muita indicação porque o cara precisa confiar, né? Sim. Mas o Tomorrowland, o cara entrou porque ele conheceu a gente, assim, e falou, cara, eu quero vocês nesse evento. Como que ele conheceu vocês? Cara, eu acho que foi Instagram, não foi? Foi Instagram, se eu não me engano. O Tomorrowland, ele seleciona você e começa a vingar um tempo, mas antes que eles ainda aprovaram todos os desenhos que a gente vai tatuar o nosso desenho. É, o Tomorrowland, ele quer ver todos os desenhos que a gente vai tatuar. Tipo assim, não é... Caraca, não é... Não é um negócio assim, ah, é flash e faz qualquer coisa. Não. Eles têm que aprovar. Tem que aprovar os desenhos. Muito rigoroso, hein? Tanto que, tipo assim, ah, tem flash day que você leva, ah, vou levar lá, sei lá, florzinha da maconha. Não vai. Não? Não. Mas é o Tomorrowland. Mas não vai. O pessoal vai ficar loucão. É muito doido isso, né? Mas não vai. E aí, eles... Os caras da Belch, elas são bem organizadas. Nossa. Olha o evento. Então, a gente tem que criar. E a gente também não é... A gente não gosta desse negócio de, sabe, ficar repetindo desenho. Então, a gente realmente tem um time de criação. Vocês fazem desenhos exclusivos pra cada festival? Então, cada festival são desenhos exclusivos. Você não vai achar esse desenho do nada. A gente não vai pegar esse monte de desenho igual. É um trampo, hein? É um trampo. Então, tipo, que nem a gente vai fazer... Segredo, né? Mas eu vou falar. Não vai ser mais segredo agora. Eu vou soltar. Pode, eu vou soltar. A gente vai fazer o Afterlife. E... E, cara, aí a gente tá fazendo desenho só pra esse evento. Quando que é? Dia 24. Agora, de fevereiro? É. É a primeira edição no Brasil. Vai ser o primeiro festival de vocês esse ano? Não. A gente fez... Não, o da Buda foi esse ano, né? Mas não é um festival, né? É verdade. Teve o da Buda. É. A gente teve alguns eventos menores. A gente fez Casa Rocambole, que é um selo musical. E o Minho Queens, que é um bloco. Um bloco LGBT que rola... Bloco de carnaval. De carnaval que rola ali na áudio. Então, a gente fez esses dois já. E fez o da Buda. Agora, o maior desse ano vai ser o Afterlife. Né? Esse mês. Esse mês. E aí, os outros, assim... A gente tá tudo em negociação, falando com todo mundo. Mas falando em específico do Itamar Land, pra gente foi um marco, assim. Porque, cara, a gente fez muita tatuagem. Foi um negócio absurdo. A gente tava no camping. Onde só tinha gringo. E, puta, a galera consumiu muito bem, assim, a parada. Valoriza a arte, assim, demais, assim, sabe? Tudo bem. A gente levou desenhos muito bem elaborados, né? Sim. Mas... Mas tem que ser uma coisa rápida também, né? Não pode ser um desenho que vai demorar horas, né? Exatamente. Então, a gente tem que tentar casar isso muito bem, assim. Agilidade versus... É uma estratégia. E eu tenho os tatuadores que eu levo pra evento, que são os caras de ator mais... Mais rato, né? Isso daí, sabe? Assim, não é só velocidade, né? Velocidade barra qualidade. Também não adianta o cara fazer rápido e sair ruim, né? Claro. Então, aí que a gente entra nesse mundo de música eletrônica que eu nem tava pensando nisso. E aí, quando você fala de evento, tem muito evento. Tem. Tem muito evento. Vocês fazem mais em São Paulo, né? Sim, mas São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Mas vocês pretendem explorar outros festivais? Mas fez em Minas, na verdade. Porque tem festivais grandes em outros lugares. Sim. Tem o Afropunk na Bahia. Sim. Tem outros festivais. Vocês têm vontade de ir pra esses outros lugares? Temos. Já tô em conversa com alguns. Legal. Alguns eventos fora. Só que é isso, né? Tipo assim... Até fora do Brasil, né? É. É, por exemplo, a gente vai fazer o Summer Breeze. O Coachella. O Coachella seria o lápis. O Vênis, Coachella, né? Ó, por exemplo, a gente vai fazer o Summer Breeze. O Summer Breeze é um festival alemão. Aí tem lá fora também, sabe? Então, tipo, ah, pô... Óbvio que fazer aqui, fazer lá fora é outro mundo, né? Muda tudo assim. Mas é... E aí vai expandir muito mais o nome. E aí você já faz unidades fora. Sim, é. Esse é o plano. Domina o mundo. E conta um pouco da história do nome Vênis, porque não é por acaso, né? Não, eu fiquei um tempo lá na Califórnia, em Venice Beach. E... É, é isso, assim. Eu tava... Imagina, cara. Eu sou formado em TI, vi nessa vida de cara da tecnologia. Aí fui fazer um intercâmbio e cheguei na Califórnia, conheci Vênis. E aí Vênis, tipo, explodiu minha cabeça, assim. Tipo, um lugar onde... Muito cultural, né? Cultural, arte. E cada um faz o que quer. E eu naquela vida de CLT, de tipo, sabe? Vida sofrida. Sofrida. Bater cartão. E aí você chega lá, todo mundo feliz, os caras andando de skate, surf, rap. Uma lifestyle. Hardcore, tudo rolando assim, uma puta cena, sabe? Aí eu conheci o Tron. O Tron é um skatista profissa que morava aqui no Brasil, que era a Rode do Chalibral. O cara era amigo do Chorão. Caraca, do nada, na Califórnia. Na Califórnia. E aí o Tron, ele já estava aposentado do skate. E puta, falar com o Tron, cara, era uma história de vida. O cara é uma enciclopédia da vida, assim, sabe? Aí sentei com o Tron, ele me deu outra perspectiva sobre a vida. E aí eu voltei com esse negócio de Vênis na cabeça, mas continuei trabalhando. Quando a gente falou, vamos pôr um nome no estúdio, já existia aquele Miami Ink, que já estava o seriado rolando, sabe? Você pensei em fazer isso? Já pensei também, já pensei. Porque não existe no Brasil, né? Não. Olha. Tem gente tentando, já tentaram alguns, mas foi meio feio, assim. Você podia levar até para o festival o seriado. Seria legal. Nossa. Seria legal, vamos fazer uma parceria, vamos pensar nisso aí. Aí, bem, e aí em resumo. Eu falei, pô, então fica Vênis e Ink. E aí existe o Miami Ink, né? Aí foi aí que Vênis e Ink, né? E aí todo mundo perguntou, pô, mas Vênis mudou a minha vida, assim, minha cabeça, assim, sabe? E eu acho que é um nome que até os gringos se identificam, né? Muito. Porque eles já sabem do que se trata, o que que é. Sim. E às vezes vem gente chamar a gente lá no WhatsApp e o cara tá em Vênis. Ou ele tá na Veneza, na Itália também. E aí ele mandou, tô aqui pra fazer uma tatuagem. A Luana fala, não, chama Vênis, mas é no Brasil. Nossa. O cara te sabe, quando o cara acha do nada e acha que tá no país, assim. Mas se identifica assim, os gringos, puta, a galera pira, né? A Lana foi uma das pessoas que, ah, Vênis, porque ela pira lá, ela é de lá, né? De Vênis. Ela é de lá? É. Aí ela, tanto que ela fala de Vênis nas músicas, o Red Hot também. E aí... Você conheceu o Red Hot? Não. O Red Hot era, eu queria muito conhecer. Um cara que eu conheci foi o Pat Smear, guitarista do Foo Fighters. Que ele era o guitarista do Nirvana, né? O primeiro, né? Então, tipo... E foi muito doido, porque foi no Detal. E, assim, eu tava... Tipo, tinha uma parte que era o refeitório. De quem tá trabalhando, né? E tem o catering, né? Dos artistas, assim. E beleza. Aí a gente tava lá, comendo no nosso catering lá. Pô, aí passou o cara, velho. Sozinho, sem segurança, do nada, dando um rolê, assim. Perdido. Falando com segurança do evento, que não falava inglês. Aí você foi lá dar um auxílio. Aí eu fui lá dar um auxílio. E, porra, era o Pat Smear, mano. E aí ele... Até aí eu tava vendo só a situação. Aí ele entrou no nosso refeitório, assim. Aí eu falei... Caralho, o cara tá aqui, velho. Aí fui falar com ele. Falei, cara, aqui não é. Aqui é só de serviço, né, velho. Eu acho que o seu ali tem mais opção, né, velho. Aí ele... Não, mas essa comida tá bonita. Eu não ligo de comer. Sério? Eu falei... Putz, acho que você não tem noção de quem é você, né, velho. Cara, muito humilde. Muito, cara. Aí eu peguei ele, assim. Levei lá no catering dele. Aí eu tirei uma foto com ele. E esse cara, pra mim, é uma lenda, cara. Porque, porra... O cara chegou... Tocou com o Kurt Cobain, porra. Muito foda. Pra mim, isso foi um negócio, assim... Surreal. Eu curto o rock, assim. É engraçado ver, tipo... A situação onde você encontra o artista, né? É muito aleatório. Tipo, no refeitório de serviço, você encontra o cara que tocou o Kurt Cobain, sabe assim? Exatamente, é. E isso foi um negócio que eu falei... Caralho, o cara tá aqui, velho. Que loucura, velho. Então, assim, essa... Nem todo mundo a gente tatuou. Mas muitas pessoas a gente conheceu, assim, sabe? De gente que a gente não imaginava que ia trocar uma ideia. Conhecer pessoas, assim. Você fala... Caralho, porra, esse cara tá aqui. O cara é mó humilde, assim. O cara é gente boa. Em todos, né? Mas tem uns que... Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. Gilberto Gil. Cara, do rap a gente conheceu o Emicida. Os caras do Racionais. O Lena, o... Entregou um quadro pro Racionais? Então, a gente fez o quadro e ia entregar no Detal, né? A gente falou com o filho do KLJ, né? Will? Will, né? E aí a gente falou, ó, meu, a gente tem um kit pra eles. Ele falou, ó, a gente vai tocar. Quando voltar eu pego. Mas aí eles não voltaram. Eles foram direto embora. A gente fez um quadro bem legal pra eles, assim. Mas o KLJ direto tá nos rolê, né? Então a gente ainda vai entregar ainda. E a vida é muito louca, né? Sua vida mudou da água pro vinho, do TI e da impressora pra esse mundo artístico e de festival. Muito legal. E é muito doido porque quando eu tocava com banda, era onde eu queria estar. E nunca aconteceu. Você tinha banda de rock? Tinha. E, tipo assim, você é moleque, assim, né? Meu adolescente. Você sempre queria estar, imagina. Porra, no Lollapalooza, nos festivais assim. E hoje, porra, nos últimos três anos, eu vi mais show que eu vi minha vida inteira. Todos os shows, praticamente, que eu queria ver na vida, eu vi. Né? Óbvio, tem um ou outro que eu ainda não vi, mas... Cara, a gente viu muita coisa legal, assim. Muito show, assim. Falei, porra, cara. Então eu devo ter visto, sei lá, mais de cem shows de bandas que... Falei, porra, nunca imaginei que ia acontecer isso. Então essa experiência... É muito bom. E o acesso, né? É, o acesso. Você não tá lá, como um público, comprando ingressos, passando perrengue. Exatamente. Você tá, né? No backstage, ali. Tomando um drink. Muito bom. E os tatuadores também, né? Pra eles é uma experiência surreal, assim. A galera que trabalha comigo, assim, pira. Esse Rafa ganhou. É, ele... Zerou a vida dele. Zerou a vida, assim. Os caras... E tem tatuador que vira amigo dos artistas, né? Então, tipo, às vezes o cara é amigo até hoje. O cara do The La Soul segue a Luana, conversa com ela. Olha só! Que demais! Então os caras, eles vão, sabe, tipo... Você vai virando brother de alguns caras, assim. O produtor do Rashid, é... O bispo, né? Pô, ele fala comigo direto, assim. Tipo, muita gente... É, tatou com a gente também. Gente boa demais, assim. Então, eu nunca achei que eu ia conhecer toda essa galera, assim. Trocar uma ideia e falar um pouco do meu trabalho da Tatu, sabe? Tipo, um mundo totalmente diferente, assim. Muito legal. Muito legal, assim, cara. E planos para 2024 você pode abrir? Ou, por enquanto, só esse festival que vocês vão fazer de 2024? É, a gente tá... Cara, assim, a gente tá falando com bastante festivais, assim. Eu não posso abrir tudo porque a gente tá em negociação ainda. Mas o que eu fico feliz é que o Venice tá sendo visto, né? Então, tá sendo... Assim, a galera... Pra mim, o principal é ter um feedback importante. E que a galera fala, pô, eu gostei do seu trabalho. Volta. Então, a maioria dos festivais que a gente já participou, a gente mantém contato, a gente mantém uma relação boa. E a galera segue, né, convidando a gente. Obviamente, tem situações que funcionam melhor, outras não, outras... Cada um é um cenário. Outra porta que a gente abriu foi com marcas, né? Então, tipo, o Venice não fez só festivais de música. A gente fez uma parceria com a Heineken. Então, a gente fez um flash day dentro da Heineken. A gente tava... Pros funcionários ou algum festival? Pros funcionários mesmo. A gente tava... Agora, a gente fez uma parceria através de uma agência com o iFood. Então, a ação que a gente fez de tatuar a Pablo, né? Conhecer o Alok e a Luísa. Foi pelo iFood. Que a gente tava com o stand do Venice dentro do iFood no Detal. Então, lá, foi uma ação de marketing deles, porque o iFood criou com o Adôminos, três pizzas sabores dos artistas. Então, tinha a pizza da Pablo, a pizza do Alok e a da Luísa. Então, eles iam lá, experimentavam a pizza, passavam no stand de tatu, conhecia e tatuava, se quisesse ou não, né? No caso da Pablo, tatuou a pizza. Maravilhoso. Mas os outros, assim, pô, deram maior atenção, trocaram maior ideia. Então, a gente foi uma ação do iFood. A gente fez uma ação dentro do Burger King, do lançamento do Jurassic Park. Então, a gente foi lá, fez desenho só do temático do Jurassic Park. Então, abriu outras portas também diferentes, assim, sabe? Ah, pô, vem fazer uma ação temática. A gente já... Putz, teve muita coisa, assim, extra que rolou. E pro Venice, isso é muito bom, assim, sabe? E, obviamente, não é só, né? Hoje, o Venice é um estúdio de tatuagem com duas unidades, com quase 40 tatuadores. A gente tem uma equipe de marketing, a gente tem gerente, tem recepção, tem financeiro. A gente virou uma empresa. Sim. E o nosso foco não é só estar fazendo flash em festival, né? Não é só essa, é a estratégia da empresa. Isso é uma das estratégias fortes, mas também a nossa estratégia é crescer como loja, crescer artisticamente. É porque, às vezes, as pessoas perguntam. Ah, mas você só faz flash? Você só faz desenho pequeno? Não, cara, tem artistas excelentes na loja pra fazer qualquer tipo de projeto que você quiser. A sua loja funciona como estúdio normal. A pessoa vai lá, agenda. Exatamente. Faz na hora, se quiser. Exatamente. Então, a gente faz tatuagens, projetos, peças grandes na minha loja. E de qualidade, né? Então, assim, já me perguntaram, mas seu estúdio é só de festa? Não, porra. Você vai lá na loja, você vai ser atendido e vai fazer uma tatuagem de qualidade. Então, o Venice hoje, ele tá entre os três ou quatro maiores estúdios de São Paulo. Você manteve a unidade de Santana. Sim, e a do Jardins. E tem a do Jardins. Então, você que ficou interessado, já vai lá, já cola, já faz seu tatu. Sim, por favor. Vamos abrir esse presentinho, então? Por favor. Só uma lembrancinha pra vocês. A gente já mostra aqui no ar. Nossa, que linda! Essa a gente fez pro Primavera, né, Lu? É, foi um desenho do Primavera Sounds que a gente fez. Muito show! A galera podia tatuar esse desenho? Sim, podia, mas não no evento, né? Ah, tá. A gente fez, só que normalmente os artistas fazem um desenho exclusivo por evento, né, nas camisetas, né? Esse daí é o nosso parceiro, o nosso advogado e parceiro. Ele deu um kitzinho aí com a canetinha Crown pra vocês. Arravou. E tem um abridor de cerveja aí do Vênese também. Ai, tem um pra cá, né, tá? Muito legal. Ah, muito obrigada pela troca de ideia. Eu que agradeço. Muito bom conhecer mais a sua história, a sua trajetória, o diferencial do mercado. Fiquei muito feliz com a troca de ideia. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu mesmo pelo convite. E vocês que estão aí, sigam o nosso podcast, o nosso canal de cortes, nosso TikTok e nosso Instagram também, que o Wagner fala que não precisa, mas precisa sim. E sigam também a Venice Tattoo. Venice Inc. Tattoo. Arroba Venice Inc. Tattoo, você vai saber de tudo ali, dos festivais, agenda tatu, conhecer nossos artistas. Por favor, sigam a gente também. É isso. Valeu.